E... voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms. No vídeo passado nós tínhamos dominado essa cidade aqui. Nós tínhamos dominado o clã... o Vutugo? O Tugo é esse aqui? O... o Utugo. Tínhamos acabado com esse cara aqui. E... e eu tava pensando no vídeo passado se a gente destruía o Mulu, que é esse cara aqui embaixo. Se a gente destruía o Mulu ou... sei lá. Deixava ele aqui tranquilo, né? Eu acho que eu vou deixar o Mulu tranquilo um tempo, sinceramente. Deixa eu ver minhas missões aqui. Conquiste a fidelidade de todas as tribos. Puts, eu teria que conquistar a fidelidade de todo mundo antes de fazer qualquer tipo de avanço, né? Tá, vamos continuar de onde a gente parou aqui antes de eu pensar qualquer outra estratégia mirabolante. Eu tenho que acabar com esse... com esse... com essa facção aqui, galera. Vamos lutar contra esses caras aqui? Vamos lutar na neve com eles. Ou a gente espera eles? Vamos passar o turno? Vamos esperar eles? Numa boa? Opa, o jovem imperador atingiu a maioridade. Ok. Eu ganhei bastante dinheiro aqui, galera. Nove capítulos da arte matemática. Uhum, imperador. Ok. É, mano. A gente tem que se manter amigo do imperador. Eu ganhei um dinheirinho. Eu ganhei... Acho que todo mundo ganha um dinheiro quando o imperador é nomeado, né? Nessa parte aqui. É o seguinte. Tem que construir umas paradas aqui que melhoram a ordem pública da gente. Uhum, locais de festividade aqui. E, cara, eu vou pra cima daquele inimigo ali. Eu preciso acabar com ele e tomar esse território aqui desse velho aqui. Essas fazendas aqui. Uhum, você, meu caro... Meu caro Doji, que é esse personagem aqui. Eu acho que eu vou mandar você pra cá. Vim pra esse lado aqui. E corre pra cá, que é o seguinte, cara. É o seguinte, cara. O Mulu... Talvez... Talvez a gente tenha que destruir o Mulu. É isso. Meio que talvez a gente tenha que acabar com ele em algum momento. Vamos continuar nossa... Passagem por aqui. Que a gente tem que destruir esse cara aqui agora. Deixa eu ver se eu posso recrutar mais unidades de fogo. Não... Não... Não guerreiros de fogo, né? Não milise, porradeiros, mas... Ah, eu posso recrutar umas tribos do vale, né? Tribos do vale acho que são muito melhores do que... Do que... Vamos mandar embora. Vamos refazer o nosso exército aqui. Vai embora. Vamos refazer o nosso exército. Vai embora. Vá... É... Vocês dois ficam, que são fraquinhos. É... Eu preciso recrutar tribos do vale, que são um pouco mais fortes. Mas deixa eu só fazer uma parada aqui. Vou recrutar mais um arqueiro de fogo. Acho que eu vou ter três arqueiros de fogo agora. Eu não consigo mover esse arqueiro pra cá, não? Renomear, mudar, comer, não consigo. Mais tigre eu não vou recrutar. Eu preciso de lanceiros, galera. Deixa eu recrutar aqui uns tribos do vale, que são mais fortes. Pronto. Agora eu tenho quatro... É... Um, dois, três, quatro milis. Eu preciso de... Lanceiros, cara. Eu poderia recrutar um personagem merda aqui... Pra gente poder ter lanceiros e tudo mais. Mas eu tô com preguiça, mano. Na moral. Eu vou mandar embora esse cara aqui do fogo aqui. Pronto. Vai embora. Eu preciso de dois lanceiros. Matilha de lobo ou lanças envenenadas. Arma envenenada é bom, galera. Acho que eu vou recrutar... Dois desses da arma envenenada. Deixa eu melhorar a alíquota tributária aqui. Pronto. Vou ganhar bastante ouro. E... Eu vou dar um tempo aqui. E no próximo túnel eu vou invadir esse território aqui dos caras. Eu vou acabar com eles. Não vai sobrar muita coisa, não. A gente aumentou um pouco o dinheiro que a gente ganha, mas tá tudo bem. Tomara que não dê treta, né? Tomara que não dê merda. Acho que já tá na hora de desfazer de algumas tropas aqui também, né? Matilha de lobo fica. Víboras ocultas fica. É... Resistência corpo a corpo. Poder corpo a corpo. Cara, eu vou me desfazer de alguns aqui. Não nesse turno, vai. Ou eu me desfaço nesse turno aqui. Não, esse exército aqui vai ficar com os soldados meia boca aqui. Os outros eu vou deixar. Olha, o exército... Ah, agora que eu lembrei. Eu já tinha dado de cara com esses malucos aqui. Tô esquecendo. Vambora. Ah, o cara quer paz, galera. Olha isso. Olha isso. O covarde quer paz. Não vai ter paz com você, babaca. Você declarou guerra contra mim quando eu era mais fraco do que você? Você é idiota? Ah, paz. Ah, saqueadores versus Império Han. Dong Ming versus saqueadores. Missão emitida. Expandir infraestrutura. Erga um depósito de ferramentas. Ok. Liu Chong foi assassinado por Yuan Shu. Ih, mano. Começou mata-mata aqui por causa do trono do imperador agora. Tá, onde é que eu faço esse negócio de ferramentas aqui? Ah, tem uma espécie de construção aqui que tem esse negócio de ferramentas. Deixa eu ver aqui. Ah, mina de cobre. Ih, mano. Onde é que fica? Tem um lugar aqui que eu não sei qual que é. É, eu não sei qual que é a parada que deixa a gente fazer ferramenta. Olha isso aqui, mano. Olha pra onde o cara correu. Isso me deixa bem embolado, galera. Olha isso aqui. Ele correu pra cá, pra cima. Só pra eu não conseguir pegar ele no meio do caminho. Vou acabar com você. Eu não vou nem lutar isso aqui. Porra, não matou ninguém. O elefante matou bastante. O Tugo matou bastante. Ô, maluco. Eu vou soltar todo mundo porque eu quero... Eu quero dinheiro. Beleza, acabamos com ele, galera. Agora o território tá livre pra invadir a... O território inimigo. Esse cara aqui é instinto, não é? Esse cara aqui luta usando instinto. Nossa, todo mundo ganhou umas coisas muito boas aqui. Deixa eu ver se dá pra equipar essa armadura nesse cara. Não dá. Droga. Muitas armaduras simplesmente não dá pra... Acho que dá pra equipar essa espada aqui. Aê, pronto. Eu queria... Vim pra cá num turno só, mas não vai rolar. Olha isso, cara. O cara me fez subir até o meio do mato aqui pra lutar com ele. Aí eu fiquei ferrado aqui. Eu agora vou ter que... Eu vou ter que vir até aqui pra... Eu vou ter que vir até aqui pra baixo em dois turnos. Isso me deixa irritado pra caramba. Deixa eu construir mais coisa nas minhas cidades aqui. Aqui tá muito no canto, não precisa construir muita coisa. Aqui já tem ordem pública. Eu vou construir um porto... Um pier aqui pra poder pescar. Ou eu construo uma guarnição, vai? Terreno de treinamento de guerreiros. Parecia uma boa. Pra gente poder acabar com o Império Han, que tá aqui do lado. Uma cidade maior aqui. Uma cidade pequena, vai. Dá o upgrade na cidade pequena aqui. E vamos adentrar o território do maluco aqui. Qual é a tua, maluco? Que tentou... Tentou acabar comigo. Ha, otário. Vitória acirrada. Hum... Eles têm muitos arqueiros, né? Vamos deixar eles passando fome? Vamos fazer aquele cerco boladão. Eles parecem estar longe de qualquer reforços aqui. Quaisquer que sejam os reforços. Eu acho que eu não preciso mais dessa comitiva que tá aqui. Sendo muito sincero, eu posso mandar embora esse cara aqui. Eu pensei que eu fosse ser atacado. Aí eu deixei o Mengio aqui. Desde o começo da campanha, né? Vou reconvocar. Pronto. Tchau, Mengio. Agora eu tô com um dinheirão sobrando. É nosso. Eu vou até recrutar mais unidades aqui com esse cara aqui. Pra gente poder ter vantagens. Hum... Deixa eu trocar... As unidades desse maluco aqui. Vou trocar por um... Tribo do Vale. Não sobrou muito dinheirinho, né? Bodoqueiros na mão. Eu acho que eu vou deixar. Na real, deixa esse cara aqui. Manda embora esse bodoqueiro. Manda embora esse outro bodoqueiro aqui. E eu vou recrutar dois arqueiros de fogo, né? Ou dois venenos. Hum... E agora, galera? Acho que veneno é melhor. Mas aí eu não vou ter grana, né? Acho que arqueiro de fogo é melhor. Vai lá. Pronto. Arqueiro de fogo vai ser muito superior pra diminuir o moral. Porque eu já assusto. Os elefantes e o Mengio, ele já assusta os caras. Então arqueiro de fogo vai ser muito superior. A gente vai acabar com os caras. Hum... Tecnologias... Tecnologias... Estoque centralizado, renda de campesinato. Isso aqui é muito bom. Hum... Desbloqueação diplomática. Hum... Vamos pegar isso aqui. Pra gente poder fazer acordo comercial com quem não é Namã. Com quem não é da tribo... Com quem não é da nossa tribo. Dá pra fazer agora? Deixa eu ver. Não, não dá não. Vai ter que esperar um pouco. E vamos passar de novo mais um turno. Opa! Chamou que declarou guerra contra o velho. Contra o velho... O xixi, que é o velho que fica ali do lado da gente. Tá bom. Tá bom. Vai ser assim? Beleza. Hum... A generou aqui, pegou nível. Ela é... Senhora das cavernas. Acho que eu vou colocar esse item em você, meu caro. O Tugo. Fica com essa esfera celestial aqui. Hum... O que que tá acontecendo aqui nessa província aqui que tá demorando a dar... Ah, é ordem pública. Tá, vamos lá. Eu vou ter que usar o Speed aqui, mano. Pra chegar aqui no território do velho aqui. Pronto. Cheguei no território do velho aqui. Que não tava dando não, mano. Tá. Vocês andem direto pra cá. Eu vou destruir o Mulu. Sinto muito, Mulu. Vou ter que acabar com você. Vamos lá, Lady Zuron. Enfraquecemos todo mundo já. Com a falta de comida. Vamos atacar, né? Aê. Aê. Estamos aqui. Eu acho que eu vou atacar por três lados diferentes. Eu vou atacar aqui pela frente. Vou mandar a Fúria da Selva aqui. Vou mandar a Lady Zuron junto. Junto com os Tigres. Eu vou atacar junto com os caras de fogo aqui na frente. Os malucos da tocha de fogo. Vai todo mundo aqui. Aí vai ficar a Lady Zuron. E os Tigres. E os caras aqui. Enquanto os demais... Vamos lá. Essas unidades novas aqui. Eu vou atacar por aqui, mano. Deixa eu dar uma olhada neles que eu fiquei curioso. Eles realmente tem lâminas. Olha só, mano. Tribos do Vale. Resistência corpo a corpo. Projétil. Moral. Eles são fracos contra fogo. Muito fracos. É um ponto fraco dessas facções aqui, né? Fogo. Não pode correr. Muralha de escudo. Não adianta usar muralha de escudo aqui. Tem que chegar rápido no inimigo aqui. Bom, eu vou usar esses caras aqui, mano. Vocês vêm pra cá. Vêm pra cá junto com o grupo de lanceiros. Esses lanceiros envenenam os inimigos. Então, é muito bom ter esses lanceiros aqui. Separa aqui o grupo. Cadê os outros caras aqui? Eu vou atacar por esse lado aqui também. Eu vou dividir, mas eu não vou atacar pelas costas. Só pelas laterais. Vai ser uma Blitzkrieg chinesa aqui. Vambora. E os arqueiros de fogo vão vir com a Lady Zuron, né? Vai vir com você, Milady. Os arqueiros de fogo. Desativa aqui. Pega esse maluco aqui, o General. E vem pra cá. Ih, tá todo mundo no meio. Vamos correr pra cá. Uai, tem barricada aqui. Olha isso. Tem barricada aqui, galera. Estaca de madeira. Esse é pra parar cavalo. Estaca de madeira não para, gente, não. Cala a boca, maluco. O cara disse que eu uso pó. Falou alguma coisa estranha ali. Eu vou tomar isso aqui. Essa torre aqui já no começo. Nossa, quanto arqueiro, mano. Por isso que eles estão fraquinhos. É muito arqueiro. Essa torre já é nossa. Eu vou vir aqui com a Lady Zuron. Eu vou acabar com eles. Vou tomar essa outra torre aqui. Os lanceiros... Nossa, tá matando um por um meus lanceiros aqui. Diminui o moral deles, Lady Zuron. Os caras... Nossa, a gente tá queimando tudo. A gente tá tacando fogo em tudo, cara. Vou soltar a tigrada, galera. Caramba, a gente tá queimando tudo. Todas as casas, tudo tá pegando fogo. Ó a tigrada indo comer os caras, mano. Caralho, a tigrada, velho. É muito foda. Essa facção é muito legal, mano. Vamos atacar os espadachins inimigos aqui. Dá pra duelar? Lady Zuron, duela com esse maluco. Joga a adaga primeiro, que é a adaga da veneno. Joga a adaga. Envenenou ele. Duela com ele, mata. GG, mano. Não vai sobrar nada aqui. Olha isso, cara. Os tigre batendo em todo mundo, cara. Queimamos todo o acampamento deles. Não sobrou absolutamente nada. Essa mulher é muito foda, cara. Um exército inteiro de fogo e bicho. Olha a tigrada comer. É muito foda, velho. Queimamos o acampamento todo. É isso, é o caos. Vai lutar contra a selvagem, maluco. Mata ele, Lady Zuron. Termina de matar esse fracote aí. Morreu. Otário. Acabou. É nossa vitória. Ah, Marmândio. Civilizado. Eu sou civilizadinho. Eu tenho castelinho. Aê. Acabamos com vocês. Espoliar e ocupar? Vamos espoliar e ocupar? Ganhar o dinheiro? Vamos? Acabar com eles? Uai. Assassinaram? Caramba, mano. Enquanto seus homens estabeleciam a ordem na recém-anexa vila, um civil insatisfeito entra em discussão acalorada com um de seus oficiais e tenta matá-lo. Seu oficial tem os meios para se defender e até consegue matar o agressor, mas fica gravemente ferido. Maluco! O cara tá ferido aqui. O Dailai Donzu tá ferido. Beleza. Então a gente vai... A gente vai ter que ficar com ele um tempinho de molho. Ele ficou com um debuff aqui, ó. Mono. Ele ficou com um olho só. Cacete! Ele é da minha família, cara. Ele faz parte da família real. Coitado, velho. Tentaram matar o cara. Ele tem até uma arma foda. Olha. Massa ardente. Ele causa menos moral. Eu não sabia que eu tinha um personagem tão poderoso assim na família, não. Deixa eu ver se eu pego algum item bom pra personagem herdeiro primeiro. Vou colocar isso aqui nele. Autoridade. Pronto. Cara, tomara que ele se recupere rápido. Não quero ficar sem ele, não. Talvez eu até recrute... Eu tô aqui pensando. Talvez eu recrute alguém pra fazer um exército maior aqui com eles, né? Why not? Ahn... Deixa eu ver aqui... Wei Wan... Não. Não vai ser você. Shin Yi... Ahn... Não vai ser o Shin Yi. Ahn... Tem que ser alguém nível 1, cara. Opa! Esse cara aqui nível 3. Anu Oliang. Por que que ele custa tão caro? 1.800. Eu quero alguém com um upkeep bem baixo que custe barato. Hum... Acho que é bom recrutar essa mulher. Na moral, golpe de lacerante, imune a medo. A comitiva dela é boa. Tá, recrutei essa mulher aqui. Eu vou tirar essas unidades horríveis dela aqui. Vou colocar umas unidades mais fortes aqui. Eu tenho um arqueiro, eu tenho... Eu vou colocar... Hum... Víboras do vale? Víboras ocultas... Víboras ocultas acho que é uma boa, né? Víboras ocultas é uma boa. Depois eu desço aqui e tomo aqui embaixo e a cidade dos caras. É isso. Cara, ninguém segura a tigrada, né? Os tigres saem de lacerando todo mundo. Os caras ficam gritando. Ah! Ah! Vamos passar o turno aqui pra gente tomar a cidade no próximo turno. Ok. Liu Bei declarou um acordo de paz com o Domingue. E é isso. Não tá acontecendo muita coisa de interessante por enquanto não, galera. A gente tá conseguindo... É... Se manter aqui. Eu vou atacar agora. Vitória acirrada invadia-se settlement aqui. Vamos lutar, mano. Os generais deles são extremamente fracos. Aê! Estamos aqui. É o seguinte, cara. Esses inimigos aqui... Eu vou esperar eles virem pra cima de mim. Seram muito sinceros. Eu vou esperar eles virem pra cima. Eu não vou pra cima deles porque eu tenho preguiça de ir pra cima desses caras aqui. Passam linha aqui. Faz uma linha. Aqui tem um monte de fazendinha, né? Olha que legal. Na real, eu vou lutar aqui nesse campo aberto aqui. Não vou lutar atrás, não. Fiquem aqui. Elefantes, fiquem aqui. É, o nosso novo general vai poder lutar aqui, né? Vutugo. Olha, ele tem um machado, mano. Que legal esse general aqui. Ele parece que é menos do sul, né? Tipo, ele é um líder tribal do sul, mas ele usa armas. Ele é um pouco mais civilizado, né? Do que os outros membros do sul. Ele é menos tribal. Vem pra cá. Formação bonita aqui. Nossos lançadores de machado fiquem aqui no meio. Os arqueiros de fogo o mais atrás possível. Você nessa ponta. Você nessa ponta. Vambora. O inimigo vai vir pra cima? O inimigo tá indo pra trás, cara. Isso me deixa puto. Olha isso, galera. Ah, desgraçado. Ele tá indo pegar a colina, cara. Que merda, cara. Porra, qual o problema? Desse jogo de ser justo com a gente. Vem pra cima. Vem brigar, maluco. Olha lá. Ele subindo a colina. Arqueiros. Tudo fraco. Tudo milícia de ar... Ah, olha aqui. Ah, eles fizeram estaca de madeira. Ainda bem que eu olhei, ó. Olha eles agarrados na estaca de madeira. Como é que é burro? Tudo burro, cara. Tudo burro. Vamos continuar avançando pra cá? Porque eu não tô com paciência, não, mano. Elefantada. Vem aqui, elefantada. Vamos pegar esses caras pelas costas aqui. Palhaçada, irmão. Eu acho que eu vou meter flecha de fogo naquele mato ali. Eu vou acabar com aquela cobertura deles. Eles vão ter que sair correndo do mato. De vez em quando a gente tem que fazer isso nesse jogo. No que a gente meter flecha de fogo aqui nos cavalos, a gente... Ah, eles subiram. Eles estão atirando nos elefantinhos ali. Olha que covardes. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Aumenta o dano dos elefantinhos. Vai pra cima. Vai lá, elefantada. Pega todo mundo na porrada. Não tem nem... Não tem nem condições, cara. Que palhaçada. Aí vem o exército cá pra frente. Pronto, acabou. Vem cá pra baixo. Mata todo mundo aqui. Dá o bramido. Pronto. Elefante diminuiu a moral de todo mundo. Eu sabia que... Olha isso. Estão fazendo todo mundo fugir. Eu sabia que ia acabar nisso. A gente ia ter que pegar os elefantes e correr pra cima dele. Olha ali, mano. Tá todo mundo fugindo, cara. Que maldade, cara. Vamos pegar eles na porrada. Vai, elefantinho. Maluco. Fugiu, fugiu, fugiu. Mata esses aqui, elefantinho. Os arqueiros de fogo, tudo comendo o rabo dos caras. Olha. Eu vou correr pra cá. Eu vou tirar o personagem daqui com os elefantes. Aumentar a velocidade dos elefantes. Pronto. Eu vou tirá-los daqui. E vou deixar o nosso exército acabar com eles aqui. Deixa um pouco, sabe? Deixar um pouco pros amigos também. Esses caras aqui vão tomar machadada na cabeça, mano. Flecha. Flecha de fogo. Machadada. Foge, maluco. Não fica aqui, não. Você vai... Você ficar aqui, você vai morrer. Vamos usar a formação de defesa aqui do exército aqui. Os caras não fogem, né? Os... Deixa eu botar meus machadeiros aqui. Pra atacar machado nos inimigos aqui. Vamos ver. Vamos ver voar machado em cima dos caras aqui, galera. Vai, maluco. Joga machado. Vai jogar ou não vai, machado? Não tá jogando machado, desgraçado. Ah, tá jogando agora. Deixa eu ver. Eles jogam por cima os machados. Caramba! Tem um range bom. Tem um range bom a machadada por cima ali. Esses aqui vão jogar também, mas tem que se aproximar. Eu não queria meter elefante aqui pra atropelar os caras, mas vamos lá. Já que a gente conseguiu cercar esses inimigos aqui... Vamos atacar eles pelas costas. Ah, fugiu. Beleza. Deu certo. Eu queria deixar um pouquinho pros amigos, né? Por isso que eu... Aí, matamos. Vitória. Eu vou matar essa mulher aqui agora. Vou acelerar. Pega ela. Vai, 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 vai atrás dela, vai atrás dela, vai atrás dela. Não tá nenhum dos dois cansado, mano. Pega ela, pega ela, pega ela. Pega ela, pega ela, pega ela. Deixa eu fugir, não. Pega os dois generais inimigos. Se derrotar, captura. Não vai pegar. Não vai pegar, não vai pegar. Pegou. Derrubou os dois. Beleza. Guerreiro de argila. Eu não quero guerreiro de argila, eu quero dinheiro. Vou ocupar. É meu. É meu. Destruímos os caras. O cara morreu em batalha. Coitado. Pegamos aqui uma fazenda de cereais comunitárias. Isso é bom. Seguidores. Não tem porquê de colocar seguidores nesse personagem aqui, né? Esse cara é o quê? Ele tem perspicácia? Ele é de perspicácia, pelo que eu tô vendo. Vou colocar instinto nele. Ele tá ganhando tanta coisa boa. Quem mais o Paul de nível aqui? Esse cara aqui é o Paul de nível. O cara que tá na cidade aqui. Pronto. Fica aqui, ganha conhecimento. Quem é que tava vindo até o Mulu? Que eu tinha me esquecido? Acho que era o... Era o doidão... O doidão dos venenos aqui, né? É, esse cara aqui. Vamos vir. Eu acho que eu já vou ter que desfazer o acordo com o Mulu, né? Mulu, é o seguinte, cara. Desculpa aí, cara. Beleza? Foi legal. Eu queria... Eu queria que ele fosse meu aliado, né? Eu queria que o Mulu fosse meu aliado, mas... É foda, né? Negociar acordo. Ele gostaria que eu desse território pra ele pra nego... Não vou dar território pra você nunca. Nunca. Eu vou te conquistar, Mulu. Peço perdão. Não queria ter que destruir o cara. Mas vou ter que fazer. Vamos dar upgrade nesse negócio de peixe aqui que tá... Tá, faz um tempo que eu tô querendo já. E vamos só passar. Eu vou ter que destruir o Mulu com esse exército aqui. Porque eles estão incomodando. E vou entrar em guerra com o velho aqui. Com... Vou tomar esse território inteiro aqui pra mim. Todo esse território aqui vai ser meu. Desse canto aqui também. E esse canto aqui. E eu vou dominando os inimigos pelas bordas aqui. Por aqui. Por aqui. E o Shamoke fica bem aqui pra fazer uma barreira entre esses caras aqui. Vai ser o que eu vou fazer. Não tem muita escolha, não. Aham. Virei amigo de alguém. Alguém ganhou o perk de criativo. Legal. Tomamos o porto inimigo. Mais um porto. Vitória incontestável. Nossas unidades são muito mais poderosas do que as unidades inimigas. Não tem nem condições. Eles não conseguem lutar com a gente. Beleza. Tomamos aqui o lugar. Agora a gente tem mais um... Nossa, a gente tá... Tá com um dinheirinho bom. Vou dizer aqui que a gente tá... A gente tá com um dinheirinho bom, hein. É... Perspicácia, conhecimento... Determinação. Vou pegar... Esse daqui, vai. Tá. Próximo território do inimigo tá aqui. A gente vai unificar essa província aqui depois. Não vai ser nesse turno. Porque a gente não consegue nem chegar lá ainda. É... Vou recrutar mais unidades aqui. Acho que eu já posso trocar... Esses dois aqui por guerreiros do vale, né. Por tribos do vale. Já posso trocar. Não, caralho. Peraí. Apertei errado. Eu já posso trocar essas unidades aqui por tribos do vale. É isso. Pronto. Agora eu tenho tribos do vale, que são muito roubados. Eu... Bodoqueiro tigre ou guerreiro tigre. Eu vou mandar embora esse daqui. Eu vou dispensar. E vou recrutar mais um guerreiro tigre. Ah, só pode ter um guerreiro tigre. Eu não sabia. Dá pra ter dois bodoqueiros tigres? Então eu vou recrutar mais um. Vou recrutar mais um bodoqueiro tigre. GG. Quanto mais fera eu puder ter no meu exército, eu vou ter. Se eu puder. Cadê o exército que tava se movendo pra cá? Continue se movendo pra cá. Demora a chegar, galera. Foi mal. Tá muito longe. Mulu, meu caro. Eu vou ter que me desfazer dos acordos que eu fiz com você. Peço desculpas. Emitir declaração. Emitir declaração. Desculpa. Desculpa, Mulu. Foi mal. Eu ainda tô te dando comida e você tá me pagando, mas é isso. Agora tratados rápidos. Acordo. Só posso fazer acordo com o Mulu. Caramba, mano. Ficamos sem dinheiro agora por fazer... Por desfazer o acordo com ele. Mas depois que nossa pesquisa aqui terminar, vai ficar faltando três turnos. A gente vai poder fazer acordo com quem é do Império Han e quem não é do nosso Império. Aqui já tá tomado já essa região. Eu não queria entrar em guerra com o Império Han, cara. Eu tô com medo de tretar com o Império Han aqui. E... Tô com medo de... Olha isso aqui. Eles estão em guerra com todo mundo. Eles não têm nenhum aliado. Caramba, mano. É um Império gigantesco, cara. Quem é que tá aqui perto que a gente pode tomar? Sem se preocupar. Eu acho que eu vou ter que unificar essa província aqui. Sem medo. Eu vou ter que unificar essa província aqui com o Império Han. Sem medo de fazer merda. Ela vai ter que ser minha de qualquer maneira. E o resto a gente vê depois. A gente vê... Depois. Não tem como fazer nada agora. Vamos passar o turno de novo. O cara declarou guerra contra mim. Quem é esse cara? Quem é esse cara que declarou guerra contra mim? Onde é que ele tá? Quem é esse cara, mano? Ih, os caras tão muito putos um com o outro aqui. Quem é esse inimigo que declarou guerra contra mim? Onde é que ele tá? Onde é que esse cara tá, mano? Não consigo ver esse cara. Eu não consigo... Olha que jogo... Fala que ele tá aqui. O jogo fala que ele tá aqui dentro. Que estranho. Ele não tem território, não? Eu, hein? Tá, vamos continuar vindo até aqui. Não tem o que fazer, mano. Daqui a pouco o Mulu declara guerra contra a gente também. Porque ele tá puto. Ele tá, tipo, muito puto. Ele é muito pobre. Ele não tem orgulho. Não tem nada. Daqui a pouco ele declara... Talvez eu declare guerra contra eles. E cague pra diplomacia. Tá ligado? O negócio é ser... É ser bárbaro. É ser violento. É ser cruel. Aqui tem dois exércitos. Eu vou acabar com esses caras aqui. Vai acabar nesse turno aqui. Já peço desculpas aí por ter... Sido muito malvado com vocês, meus inimigos. Idiotas. Vou esperar aqui nesse turno aqui que eu vou acabar com eles depois. Aqui eu posso construir alguma coisa, né? Um paiol. Aqui tem o quê? Aqui tem comida. Aqui tem produção de coisa de indústria. Eu vou fazer guilda de artifice. Pronto. E vou tomar esse settlement aqui. Sinto muito aí, Império Han. Pronto, é meu. Eu não pretendo estender essa guerra contra o Império Han. Por muito tempo. Eu vou ocupar. Eu vou espoliar e ocupar. Essas aqui são terras que eu não pretendo... Me estender mais. Eu venho pra cá. Eu tomo essa região aqui. Não, qual que é a região que eu vou tomar? Essa daqui de cima. Eu vou pegar uma fábrica de ferramentas aqui. E é isso, tá ligado? Não preciso fazer muito mais do que isso, não. Galera, eu vou encerrar por aqui, mano. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. E até o próximo gameplay de Total War Three Kingdoms. Nós estamos quase terminando aqui a unificação da China. Dos povos das tribos Namã. E eu queria ter feito pelo menos a invasão do território do Mulu nesse vídeo aqui. Eu acho que a gente vai ter que romper o acordo com ele. Deixa eu ver se eu posso declarar guerra contra ele. Sinceramente. Deixa eu ver. Guerra. Eu acho que se eu declarar guerra contra ele, eu fico com um debuff. Cadê? Eu não fico com um debuff nenhum, não? Que estranho. Eu pensei que eu fosse ficar com algum debuff de... De... Penalidade. Enfim, não tem problema. No próximo vídeo a gente resolve esse negócio aqui. Tchau.